Ele ficou sem a bola. Sanches Minho com Arrascaeta. Boa jogada com Alisson. Correria do Alisson, Arrascaeta. Driblou, entrou na área, saiu o goleiro, Arrascaeta. Driblou, tocou pra trás, Elber de cabeça. GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Na jogada rapidíssima do Cruzeiro pelo lado esquerdo. Um gol que alivia o torcedor do Cruzeiro. Do Arrascaeta pro Alisson. Olha como dispara o Alisson. O Arrascaeta passa no meio de dois. Vem o goleiro, ele passa também, toca pra trás. O Elber de cabeça, cabeceia sem muita força. E a bola entra chorando, chorando no gol. De novo, grande jogada do Arrascaeta. Grande assistência. E a bola passou entre as pernas do Igor pra morrer dentro do gol. Comemora o gol, o torcedor do Cruzeiro finalmente com 29 minutos. O Cruzeiro consegue vencer a boa defesa do Tupi. Um para o Cruzeiro, zero para o Tupi. Grande jogada do Arrascaeta. Que entrou jogando livre, o Ricardo Drubes que tentou reforçar a marcação em cima dele. O Igor não conseguiu fazer isso, estava fora de posição, porque ele estava voltando numa jogada de ataque. E aí o detalhe, né? Aquela coisa, quando o goleiro sai e o zagueiro, a primeira coisa que ele vai fazer é ir pra linha do gol. Não é, Márcio? Márcio é zagueiro, ele sabe. Foram três pra linha do gol. E ainda a cabeçada acabou passando por baixo das pernas do Igor e o gol do Cruzeiro. Foi uma grande jogada do Arrascaeta. Um lance de sorte também, porque três zagueiros em cima da linha e a bola entrou.